E vou aproveitar hoje para chamar o William, na real. Ele vai falar um pouco de board games e como o board game pode te ajudar no game design. Boa noite, então. Meu nome é William. Eu sou de Porto Alegre. Eu fiz uma longa jornada até chegar aqui. E tem umas caras conhecidas por aí também. Mas então, eu estou vindo hoje aqui a convite do Close para iniciar, até agradecer esse convite publicamente. Eu me sinto muito honrado por estar aqui na edição número zero, piloto do negócio. E venho trazer para falar para vocês sobre board games e como aplicar o game design dos jogos analógicos em jogos digitais. O que eu vou falar hoje aqui é muito da parte da criação de jogos analógicos e o que ele me ensinou como game designer. Essa parte de converter para os jogos digitais, eu acho que vocês vão sacando, mas eu também dou umas tiradas para vocês. Como eu não sabia se ia ter slide ou não e tal, eu acabei preparando só uma fala. E não preparei nada para os turistas de sorteio. Então, o que acontece? Quem aqui conhece board games? Né? Todo mundo, todo mundo. Quem aqui já jogou algum jogo internacional? Nada de banco imobiliário, jogo da vida, essas porra aí. Tá, certo. É para esse tipo de pessoa, então, que eu vou começar explicando, então, né, sobre essas coisas do game design para os board games. Então, eu sempre separo essa parte de jogos de tabuleiro e board games porque jogos de tabuleiro no Brasil são o quê? Rolar um dado e mover o teu peão até a casa X. Isso não tem elemento nenhum de estratégia porque são jogos focados para crianças, né? E nos Estados Unidos e na Alemanha, que é um foco muito forte produtor, nós temos jogos para adultos, né? Aqui, então, eu trouxe, né, e montei dois jogos nessas mesas da frente, que são o Thunderstone e o King of Tokyo. O King of Tokyo, ele é do mesmo designer do Magic, né, do Richard Garfield. Então, né, quem já jogou Magic aí na escola e tal, já foi viciado nisso, né? Então, sabe ali, mesmo designer. E Thunderstone, ele é um jogo, então, de deck building, também, que trazem mecânicas diferentes que a gente está acostumado. Aqui, a gente está muito acostumado com essa mecânica de rule and move, né, que é rolar e mover o peão. E esses jogos, o King of Tokyo, ele é um family game de dados, né, ele tem a presença de dados, mas em qual todos tentam ser o rei de Tokyo, matando um monstro ou outro. E ele tem essa parte de cartas e tal do deck também. E o Thunderstone, ele traz uma mecânica totalmente nova, ele foi um dos pioneiros junto com um outro jogo, que é o Dominion, né, que ele era um deck building game, no qual todos os jogadores começam com o mesmo deck de cartas. E à medida que o tempo passa, eles vão comprando, matando monstros, ganhando dinheiro e comprando novas cartas. Então, durante o jogo, tu vai montando teu deck e, ao final do jogo, todos, cada um vai ter o seu próprio deck que montou durante o jogo. Então, é uma crescente, nada de montar o deck antes de começar a jogar, mas enquanto tu joga. Então, esse conceito de deck building e esse conceito também do dice game ali, é o que eu trago pra vocês, ainda assim, com o zoom dice, né, isso pra exemplificar. Então, depois, se vocês quiserem jogar e tal, não sei se vai ter tempo pra todo mundo, mas quem quiser jogar, vai estar ali disponível. Certo. Eu participei, então, né, como game designer de gens, junto com o Close, com, não sei, eu acho que o Gabriel, a gente já participou de gens junto. Então, uma galera aqui, do meu Quatamires também lá, a gente participou dessas game gens e, na maioria das game gens que eu fiz parte, eu levei essa parte dos jogos analógicos pra divulgar. Então, eu desenvolvi dois jogos, o Heart, The Board Game, que é um board game cooperativo, então, que todos os jogadores jogam contra o jogo, né, não é um contra o outro tentando ganhar, ou todos perdem, ou todos morrem. E o outro era o que eu desenvolvi junto com o Thiago Junges, né, que é do Coisinha Verde, do Card Goblins, né, pra quem conhece, que é um jogo de super rápido, 15 minutos e tal, né, que acontece ali, cada um é um deus e tá tentando transformar a sua crença, a sua mitologia, na única mitologia, né. Então, é o Last Mythology, esse outro jogo, eles estão nos sites da Global Game Gen lá, né, se vocês forem procurar. E o que eu aprendi nessas gens? Nas gens, tu tem 48 horas, na Global Game Gen, 48 horas pra desenvolver um jogo. Só que a primeira dificuldade que tu encontra é que o board game, ele não tem a camada de tecnologia que o jogo digital tem. Então, o board game, eles têm a parte do design, né, a parte de pintar e fazer os desenhinhos, e a parte das regras. Então, toda aquela camada de tecnologia que tem, né, de, ah, da Unity lá, o que tu vai programar, tu vai programar em C Sharp, C++, vai fazer como, isso não tem no board game. Mas, como ele é só regra pura, era maior tipo, tipo, tu não tem por onde começar. Então, quando tu chega numa Gen, se tu já sabe mais ou menos qual a tecnologia que tu vai usar, tu já pode te fazer, iniciar fazendo uns assets, né, controle, movimento, montando alguma coisa assim, e com o board game não. Porque como ele é apenas regra pura, é que nem eu digo, é quase que nem um carro sem a carroceria, né. Toda aquela camada visual e tal, que existe nessa, tipo, na parte do jogo digital, no board game não. Se tu fizer, tipo, um jogo com regras ruins, tipo, ele não vai se transformar num jogo. Então, ali, se tu pegar um jogo digital, por exemplo, tu pode fazer um Mario Like lá, e, né, colocar uma temática da Diana em cima e fechou. Então, né, querendo ou não, tu fez um jogo, né, não que seja teu melhor, mas o board game não tem como tu fazer isso. Porque é um set de regras totalmente diferente. E nisso, então, ele me levou a minha primeira dica, que, assim, não existe como tu forçar a tua criatividade, né. Isso daí é uma coisa que não existe. Um cara, um dos maiores game designers de jogos de tabuleiro no Brasil, o cara que criou War e tal, e outros, né, uns 200 jogos, né, metade deles pra Gros nos anos 80, ele dizia que se Beethoven tivesse um tempo pra terminar lá a nona sinfonia e tal, todas as coisas que ele fez, as peças que ele fez, ele nunca teria terminado. Ele demorou lá não sei quantos anos pra, né, fazer sinfonias e tal, etc, as peças que ele fazia, porque ele não tinha essa coisa do tempo. E nessas 48 horas, o cara também diz outra coisa, que ele demora ou dois minutos, tipo, entre dois minutos e dois anos pra fazer um jogo. Porque a criatividade não é uma coisa que tu, ah, agora eu vou lá, entendeu, né, tipo dinheiro, vou lá na padaria comprar um pão, entendeu. Então, e na Gena a gente aprende várias técnicas pra incentivar isso, pra que a gente possa fazer, então, ter uma ideia, uma sacada legal, no menor tempo possível, né. Algumas dessas técnicas, então, que eu quero compartilhar com vocês agora. Uma das coisas que me ajudou muito nas game jams foi o quê? A parte de conhecer mecânicas. Quando eu comecei a fazer, então, jogos analógicos, eu já jogava há muito tempo antes. Aqui a gente tem três exemplos, né, de mecânicas, de várias mecânicas misturadas, mas, tipo assim, a primeira dica pra vocês dessa parte de criação é joguem tudo. Joguem tudo que vocês puderem. Só que, outra dica, né, que eu também aprendi, não joguem muito tempo o mesmo jogo, né. Jogue, é que nem, tipo, ninguém nunca terminou de ler a Bíblia, tá ligado, mas todo mundo fala da Bíblia, sabe o que que ela é. É mais ou menos assim que funciona um jogo. Hoje, pra mim, como game designer, eu vou lá, jogo o jogo, entendo a mecânica, vejo como é que funciona, não chego até o final dele, porque eu não tenho tempo pra isso, mas eu consigo abstrair, e estou falando de jogo digital, eu consigo abstrair o que que aquele jogo tem de bom. Qual que é a mecânica que deu certo, qual que é a mecânica que não deu certo, o que que é legal nele e o que que não é. Então, vocês devem jogar, isso como game designers, né, vocês devem jogar e abstrair tudo. E todos os jogos de tabuleiro, agora falando, até como os digitais, eles nada mais são do que um mix de mecânicas. Por exemplo, esse Thunderstone, ele pega as cartas que tu já via, o deck building que tu já via no Magic, ele pega, tipo, coisas, elementos de outros jogos de RPG, como XP e tal, matar monstros, e ele começa a misturar essas mecânicas, de ter as cartas abertas e tal, até formar esse jogo. E foi assim que eu construí vários jogos. Eu pegava assim, cara, eu gosto da mecânica co-op, de jogo cooperativo. Eu gosto da mecânica de card game. Ah, então vamos fazer um card game co-op. Ah, eu gosto dos, de tabuleiro, né, de ter um tabuleiro em cima da mesa. Então, vamos trazer isso pro jogo. E de começar a ver o que que encaixa direito ou não. Porque, tipo, nada, o King of Tokyo, ele é um dos top 100 do BGG, eu não sei dizer a posição dele hoje, mas ele é um dos top 100 do BGG, e ele não tem nenhuma mecânica nova, nenhuma. Dados já tinham feito, os monstros ali, depois de comprar a pedrinha pra poder comprar a carta, nenhuma mecânica nova. o que que é que ele tem de novo e por que ele é tão bom, porque ele misturou as mecânicas de uma forma certa pra dar um jogo muito divertido, né. Então, é isso que vocês devem, tipo, então, experimentar bastante pra poder saber, é que nem cozinhar, né. Tu tem que saber o que que é o ingrediente certo pra fazer o jogo que tu quer. Outro ponto, então, que eu aprendi durante as game jams e também, né, durante a minha vida e tal, assim como game designer, né, eu fiz alguns jogos pra, na Unicinos, participei de concursos, ganhei alguns concursos lá também, foi, ano passado, não faça você mesmo também, que é um concurso de RPG que ainda tá, avaliação agora, né, faça você mesmo. É, eles tão avaliando agora, então, é um concurso de RPG, eu fui finalista no ano passado, na fase de avaliação, não ganhei, mas, então, na parte de fazer RPG, mas o que que é? Tu tem que tentar pensar diferente. Depois que tu já conhece tudo, tu tem que tentar achar o que que é diferente daquilo. Tu olha assim, ah, o jogo de dado, é só rolar um dado, sempre um D6, né, de 1 a 6 lá, não sei o que. Por que não colocar um coração de um lado e, talvez, colocar um dado de quatro lados, sabe, tu tentar pensar, né, tipo, fora da caixa. Essa é a primeira sacada. Tu pegar um outro ângulo e tu analisar aquele mesmo jogo, mas de um outro ângulo. Por isso, é muito importante você jogar em todos os tipos de jogos, né, por mais que eu não goste de jogo, não sei, de wargames, eu tenho que jogar wargame pra saber o que, por quê. Tem gente que gosta, então, tem alguma coisa nesse wargame que é bom, que eu posso trazer pra esse meu jogo. Não gosto de jogo casual. Vou jogar pra poder saber, porque, de vez em quando, uma mecânica casual acaba facilitando, talvez, todo aquele teu RPG complexo que tu tinha lá. E depois, tu... A segunda regra é tu fazer o jogo da melhor forma que tu puder. Tu pega, baixa a cabeça, coloca toda a ideia. Bah, toda a tua ideia que tu tem, tu coloca, 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 coloca ali e, daí, depois, o que que acontece? Tu vai ter um jogo que tu vai dizer assim, bah, eu tenho orgulho desse jogo, esse jogo é foda. O problema é que esse jogo demora 45 dias pra ser jogado. Obrigado. E a explicação de regras é uma semana. É nesse momento que tu deve fazer, então, depois disso, o Tiago, né, da Coisinha Verde, me ensinou muito forte isso, de enxugar o teu jogo. Faz o jogo do jeito que tu quiser, o maior possível. E depois, começa a enxugar pra ter só o que é realmente necessário. porque os jogos bons, eles são aqueles que são simples de aprender e tem uma complexidade de jogo muito grande. Ele te gera diversão. Então, nisso daí, tu tem que pensar o quê? Como é que é? Complexidade emergente. Que eu não tenho aqui. A gente tem... O Closer compartilhou, esse termo no Facebook dele, um RPG de um drinking game lá, né, de... Ah, foi no dia, no Tabletop Day, eu acho. Que eram três regras pra te colocar na tua mesa de RPG, né, que tu colocava, então, pra... O cara, quando rolava, né, uma falha, em vez de ter um sucesso, ele podia dar um shot e tal. E, tipo, eram três regras que, junto com outro jogo, criavam um novo jogo, uma experiência totalmente diferente pros jogadores, pros players, né. E é mais ou menos isso. Hoje a gente tem também aquele jogo que é mil cartas brancas em branco, que ele é um jogo que só tem duas regras. Todo turno, tu tem que comprar uma carta e quem fizer 20 pontos primeiro, ganha. Só que metade dessas cartas são brancas, não tem nada escrito nelas, e a outra metade das cartas tu constrói previamente, da tua cabeça. Toda carta tem que ter um título, um desenho e uma regra. Então, tipo, muitos jogos surgiram daí, Munchkin foi um dos jogos que surgiu disso, Flux, é outro jogo, Star Flux, Munchkin Flux, surgiu desse mesmo game, que ele funciona nisso, ele só tem duas regras. E daí tu cria a carta durante o jogo, né. Tipo, ah, comprei uma carta em branco, eu vou lá, desenho ela na hora e coloco ela na mesa e aquela regra passa a valer. Então, duas regras, mas que criam um jogo que pode jogar por horas e horas e horas e se divertir muito. Essa coisa é da complexidade emergente, porque hoje a gente quer fazer a melhor coisa que a gente quer entrar, então a gente enche e enche e enche isso, mas o problema é que pra explicar pra outra pessoa fica muito ruim, o jogo acaba se tornando complexo demais e aquela curva de aprendizado é muito lenta. Então, essa parte de enxugar e deixar apenas o essencial pro jogo é um trabalho difícil, porque tu nunca quer tirar aquela mecânica legal do teu jogo, aquele activement, aquele sistema de moedas e tal, mas de vez em quando simplificar as coisas é o que vai fazer o teu jogo atingir um público muito, muito maior. Outro ponto que eu tenho anotado aqui são dois grandes erros que a gente faz quando a gente desenvolve board games e até quando a gente desenvolve jogos digitais, que são o primeiro, a gente ter a temática colada. A temática colada é um dos maiores erros que a gente vê em board games, porque como eles são apenas regras, ou o teu jogo vai ser muito abstrato ou o teu jogo vai ser muito temático. Tu encontrar esse meio termo de um jogo que não seja cheio de regras pra ser temático nem que tenha tão poucas regras pra ser abstrato e não ter nada se transforma em difícil. Hoje, quando vocês olham King of Tokyo, vocês veem ali monstros, a cidade de Tóquio, essas coisas, então ele tem um set de regras que se tu tirasse aqueles monstros, elas até fariam sentido, mas perderiam total a graça. Então a temática ela tá bem encaixada no jogo, tipo a regra que quando um monstro morre e o outro se transforma em rei de Tóquio é um exemplo desse laço que tem entre a regra e a mecânica e a temática. A gente tem então também o Thunderstone e tal, ele é totalmente baseado nessa temática, mas agora quando tu pega um jogo que é... Peguem todas as cópias do Flappi Bird que vocês viram por aí, todas são um ótimo exemplo de temática colada. Tu pegava um peixe e colocava no lugar do pássaro, tu colocava o Mario no lugar do pássaro, tu colocava qualquer... Isso só colocando, se tu tirasse o Mario, tirasse o peixe, tirasse qualquer coisa, ele ainda assim ia continuar sendo aquela mecânica. Então ele acabou se transformando como se fosse um jogo abstrato. Então vocês tem que ter muito cuidado nessa hora de desenvolver isso pra poder tentar encaixar, fazer esse balanceamento entre a temática do jogo, a história que vocês querem contar e as regras pra esse jogo. Outro grande erro e até de jogos antigos que são a maioria desses erros, exceções à regra. Todo momento que tu cria um manual pro teu jogo, até quando o game designer tá escrevendo lá o Design Doc, a gente vê o quê? Exceção. Tipo assim, existe uma regra que você sempre deve comprar a carta amarela, a não ser quando a carta vermelha está em jogo. esse tipo de exceção, tá, essa regra foi uma exceção leve, mas aquela exceção muito específica, isso vocês devem evitar. Existe um jogo chamado All Green Things from Other Space ou Alerta Vermelho em português, é um jogo de 80 com um nome gigantesco, no qual tu via isso muito claramente. Toda vez que tu pega uma arma, tu tem que fazer tal coisa, mas quando isso acontece nessa determinada situação, tu tem que fazer outra. Então isso daí significa quando tu vê que isso tem que acontecer, que tu tem que criar mais uma regra para solucionar um problema, tipo, joga as duas regras no bicho e começa de novo. Porque o teu jogo tem que ser simples, claro e sem essas exceções, porque ninguém vai lembrar das exceções. Quando você está jogando na emoção do momento, tu, ah, mas o que tem que fazer quando acontece isso, isso e isso? Não, ninguém vai fazer. A pessoa quer se divertir e continuar jogando. Então vai passar batido por aquilo e vai acabar estragando talvez a experiência que tu queira criar para ela e também gerar um terceiro novo jogo até, né? Se ignorar essas exceções. Então, nada de exceções, né? E pensar na temática junto com as regras, com as mecânicas. Outra coisa que me ajudou muito, então, criar jogos dentro dessas games, dessas gens, é o quê? Playtest. tu só cria um board game, isso daí, né? O jogo digital funciona depois na parte de pós, que tu já produziu o core do jogo, mas assim, ó, board game, ele só se desenvolve com playtest. Por mais que tu passe horas e horas e horas desenvolvendo um board game, as regras, que tu fez um manual lá de 10 páginas, 20 páginas, quando tu sentar na mesa, tu vai ver que nada daquilo funcionou. E daí, tu vai ver que, qual que é os, né? os tweaks que tu vai ter que fazer pra consertar aquilo e tal. Então, o único jogo de, né, de fazer o craft ali do board game é jogando. Testando, 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 altera a regra, testa de novo, altera a regra, testa de novo, altera a regra do meio do jogo pra continuar aquele teste, até tu achar realmente o que funciona pra ti. E depois que tu testou, 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 tu vai fazer o quê? Tu vai pegar e fazer o blind test. O blind test acontece na parte de RPG, né, de board games, também na área dos jogos digitais, que é tu pegar e dar teu jogo pra uma pessoa que tu nunca viu pra ela testar. E tu fica só do lado observando, né, ou tenta nem ficar do lado pra pessoa não dizer, porra, esse jogo é uma bosta na tua frente. Então, e nesse momento tu vai ver se aquelas regras que tu escreveu, se aquele jogo que tu criou, aquela interface, funciona com todas as pessoas e não só contigo. Porque uma coisa que sempre me disseram é assim, tu não vai estar do lado da caixa do teu jogo quando ele for lançado. Então, tipo assim, ah, mas assim, sabe quando tu tá dando teu jogo pra uma pessoa? Ah não, mas aqui, aqui tu clica no i e tal. Tipo, tu não vai estar pra todos teus públicos ali dizendo aqui tu clica no i. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter muito certo, a gente testar, testar atrás do outro. E quando tu achar que tá suficiente de teste, que teu jogo tá bom, testa de novo. Então, porque é só assim que a gente consegue moldar um jogo, né, e, né, dando soco nele, metendo porrada no jogo até que ele fique conciso e sólido pra que ele possa, então, vir a fazer, né, sucesso e tal e ser lançado no mercado. Outra, outra parte, então, que os board games me ensinaram muito forte, que eu trago também pra parte de game design, é a parte da probabilidade e da matemática. Board games, eles têm os caminhos muito fáceis de tu, né, de tu mapear esses caminhos. Então, né, dependendo do conjunto de regras que tu cria. Mas tu consegue, mas tudo isso, quando tu vai fazer um jogo, é tu testar a matemática dele. É a parte de balanceamento, de pensar, de procurar estratégias dominantes. Porque se existir uma escolha que ela é melhor do que todas as outras, ninguém vai pegar aquelas outras escolhas. E estratégia dominante num board game, ele tira todo o sentido do jogo, porque todo mundo vai procurar fazer aquilo e o segundo é que ele vai, além de quebrar com todas as outras opções, ele vai tirar total a graça do teu jogo. Então, tu tem que saber balancear isso. Então, tipo, ter vários jeitos de ganhar o mesmo jogo, ou com ponto de vitória, ou matando amigo, ou fazendo aliança. Então, tudo isso tem que ser pensado para tentar criar essa experiência e não um único caminho que todos estão ganhando. Numa corrida, por exemplo, de Nascar, lá, todos têm que cruzar a linha de chegada para ganhar. Num board game, só esse negócio de cruzar a linha de chegada para ganhar, ele pode se transformar em muito banal. então, tu pode tentar matar os teus outros amigos, tu tentar ganhar mais dinheiro em corridas, dar outras formas para que eles cheguem no mesmo ponto para que o usuário, para que o jogador, ele tenha essa sensação de escolha, né? E que tenha também essa coisa de, ah, eu vou pegar esse caminho para poder chegar em tal ponto diferente do cara que está fazendo essa trajetória. E aí, entra a parte de matemática, de tu pegar um papel, anotar, se o cara fizer a ação 1, ele vai ter o resultado X, se tiver a ação 2, é o resultado Y, qual dos dois é melhor, em tantos turnos, o que que eu vou ter? E daí, depois que tu parar de fazer tudo isso, tu vai poder enxergar o teu jogo, qual carta é mais forte, qual jeito é mais fácil de chegar, e daí tu vai poder eliminar e balancear aquilo para que todas elas tenham, tipo, não todas iguais, porque todas iguais é um saco, né? O jogo da velha, os dois é um jogo assimétrico, né? Um jogo simétrico. Tu tem todas a mesma chance, a mesma coisa. Agora, já Magic, esses jogos, eles são assimétricos. Cada um tem o seu poder, cada um tem a sua particularidade. Então, é desbalanceado por um lado? Sim, mas todos os lados são desbalanceados. E isso transforma o jogo balanceado, saca? Então, é isso, você dá uma parte especial para o jogador se sentir diferente dos outros. E não só, ah, eu só sou diferente dele porque eu sou vermelho e ele é azul, né? uma outra coisa que eu queria falar ainda e também para encerrar já essa fala é convidar, então, vocês que estão aqui a depois, quem quiser, tinha uma galera já me pedindo aí para jogar, quem quiser, então, vai estar aqui para explicar os jogos para vocês. Quem quiser trocar uma ideia também sobre game design e tal, eu estou aí, lá no convite do evento, até ali tinha antes o meu nome, então, você pode me procurar no Face, eu acho que no Face é mais fácil, mas você pode mandar e-mail também, está aberto aí a conversas e agradecer mais uma vez a sua oportunidade, agradecer a atenção de vocês e, estou aberto a perguntas aí, muito obrigado. Pessoal, se alguém tiver uma pergunta, aproveita que o cara está aqui, eu quero, tá, então, responde de palma. Alô, William, tu, tu falou bastante sobre experimentar bastante jogos diferentes e, acho que todo mundo sabe aqui que no Brasil nós temos ainda poucas opções. Claro, tem jogos que estão saindo, tem jogos, inclusive, brasileiros, originais brasileiros que estão sendo criados, mas, para uma diversidade maior, a gente precisa recorrer ao exterior, então, acho que faltou tu dar umas dicas de como importar jogos, como adquirir mais jogos diferentes e dar essa dica do pessoal aí. muito bem lembrado, né, ali pelo Paulo, o que que acontece? Hoje no Brasil, como eu disse no início, a gente tem um mercado totalmente infantilizado, então, se hoje numa loja de brinquedos os jogos modernos, né, que tu vai encontrar, eu não quis entrar muito nessa discussão do jogo moderno ou não, mas jogos modernos são depois de Catan e antes de Catan, né, então, Catan foi um jogo alemão lançado em 90 e poucos, 91, 90 e alguma coisa, e desde então, ele recriou e repensou os jogos, que eram até então monópole e etc, jogo da vida, para um novo público mais adulto. Hoje a gente tem o que? A Grow tem trazido alguns poucos jogos modernos para o mercado brasileiro, que é Catan, Carcaçom e essas coisas, mas a parte indie, né, dos independentes, nos jogos de tabuleiros, a gente está tendo muito sucesso aqui no Brasil, né, com parceiros, dentro da Lendes a gente tem vários parceiros como a Grow, a Galápagos, que tem, né, você deve ter visto que tem o Nerdcast, NerdOffice, essas coisas, eles lançando o Munch em português, lançando o War of the Ring, War of the Ring, não, lançando o Game of Thrones, Senhor dos Anéis, War of the Ring é do... da Devir, que lançou, né, relançou, coisa, então, Devir está lançando, a gente, tem também muita gente criando jogo novo, como a Fanbox, ou como a Calango Analógico, também, que está aí focando no público de RPG, então, a gente tem muita, né, tipo, esse mercado, ele está muito em ascensão agora, e muita gente criando, só que ainda não é mainstream, tipo assim, né, hoje a Grow tem trazido esses jogos, mas, ainda é muito pouco, e são jogos que, né, são clássicos lá fora, então, se vocês querem pegar jogos novos, né, que são tipo esse, são jogos modernos, King of Tóquio, ele não deve ter 3 anos ainda, né, é um jogo super recente, eu acho que é 2012, ele, eu acho, se vocês querem pegar, porque a gente tem o Spiel DIA, que é o jogo do ano na Alemanha, então, sempre está sendo novas coisas, vocês podem primeiro consultar no Board Game Geek, que é o, né, BGG, né, que fica mais fácil lembrar, que é onde, é a Wikipedia dos jogos, e depois, para comprar, vocês podem encontrar sites americanos como a CooStuffink, a Miniature Markets, lá, né, Mercado das Miniaturas, são dois sites que, né, mandam para o Brasil, né, além de, quem quiser, gosta de comprar no eBay, também pode comprar, mas hoje, a gente tem um problema muito forte com o frete, com a taxação, né, com os impostos, então, é difícil de trazer, então, a dica é, quando vocês quiserem comprar jogos de tabuleiro de fora, que é um negócio pesado, que encarece o frete, fecha um grupinho com os amigos, todo mundo se junta, e manda trazer, porque sempre sai em conta, né, muito mais em conta que comprar de gente aqui dentro, que revende, que acaba saindo lá 200, 300 reais, um jogo que lá fora é 30 dólares, né, então, tipo, é a dica, então, para vocês, é procurar os independentes que estão lançando hoje, nessa, fiquem atentos na Galápagos, que ela está com ótimas parcerias com a Fantasy Fly, e outras empresas, e, né, se conseguirem, né, tentem importar isso aí, para trazer, e colocar na mesa aí, para a galera, né, isso aí, mais perguntas aí? Realmente agradecendo, pessoal, os jogos vão estar aqui abertos, então, é só sentar aqui, aprender e jogar, são jogos rápidos, jogos casuais, vamos dizer assim, quero agradecer novamente ao Vitor, o Vitor e a sorteio, foram referência para nós abrir o estúdio, o pessoal que foi vanguarda, e, gosto de reforçar isso, o William me mostrou, abriu os olhos para a Board Games, por isso que estão, de trazer aqui, com Dixit, Labelinto, eu acho que era o nome, pessoal aqui, referência, tem muita gente boa aqui, então, vamos trocar, essa experiência, é para isso que eu encontro, e aí. E aí Legenda Adriana Zanotto